E, pô, tu mencionou o lance da publicidade pra fazer a barba, cara. De fato, tu... Bom, tá passando por um cancelamento sinistro na internet, um assassinato de reputação sinistro. Sim. Que, pô, infelizmente eu faço ideia do que que é. Faz ideia, né? Você faz. Faço uma boa ideia. Mas, vamos lá, uma das primeiras coisas que acontece nesses casos aí é vai embora publicidade, vai embora tudo, cara. Você se recorda da sua fase, como foi isso? Cara, eu lembro que foi um desespero absurdo, que assim... Porque você tem uma situação agravante também, porque você tem muitos funcionários, né? É. Nossa receita caiu 90 e tantos por cento. E você se recorda na época quantos funcionários você tinha? Tem uns 110, 120, né, Jean? Uma coisa assim. Naquela época? É. É, foda, né? E aí você não pensa só em você, né? Você tá pensando na vida de cada uma das pessoas que dependem de você. E os caras que estão... Tu tá vendo uns caras ali te julgando na internet, assim, pra caralho, antes de qualquer coisa, tá ligado? Antes de... E... Porra, você fica pensando, caralho, esse cara não faz a menor ideia do que que tá acontecendo aqui dentro de verdade. Ele não faz a menor ideia. Ele tem uma opinião sobre mim na internet. E assim, eu tô falando até dos caras que tão falando... Tão apoiando, não sei o quê. Nem esses caras não fazem ideia. É um bagulho que é difícil de explicar mesmo. E se a gente fosse explicar mesmo, é... Puta, ia levar muito tempo, né? E uma notícia, ela tem que ser rápida, curta e objetiva, né? Eu falo que notícia é cap título. Total, cara. É cap título. Total. Agora, se tiver foto de um cara fortão do lado, chama a atenção também, né? Chama. Bom, pelo menos... Pelo menos, nas publicidades, as fotos estavam legais. É... Cara, eu acho, assim... Eles tiveram cuidado de pegar, assim, depois que tu operou o nariz, entendeu? Só pegou, tu é bonito pra caralho, pô. Só bonito, cara. Só bonito. Com cabelo, não postaram nenhuma de tu carinha. Como é que... Você falou que teve um humorista aqui? Qual foi ele? O Afonso Padilha. O Afonso Padilha. Fez uma piada lá muito boa, cara. Muito bom. Ele falou, vou eu preço, que você vai ver as fotos que vai aparecer. Entendeu? Se for uma foto minha na praia, tô ferrado. É, é. Ó, porra, e aqui a Suplay soltou uma nota lá, por exemplo. Então, eu suponho que coisas sumiram. Pra tu. A Suplay, ela... Eu acho que ela foi a marca mais impactada. Acho não. Ela foi a marca mais impactada. Depois, claro, da empresa que eu sou sócio. A empresa que eu sou sócio, de longe, foi a mais impactada. Seguida da marca mais impactada foi a Suplay. E por quê? Porque, cara, eu... Desde da minha entrada na Suplay, eu comprei a briga, né? Então, em 2020, eu entrei no Grupo Suplay em abril de 2020. E era pandemia. Eu me recordo que foi um desespero, cara. Porque a CEO da empresa, quando ela me contratou... E você conhece a Mari. A Mari, quando me contratou, ela me contratou no final de março. Em abril, fecharam todas as academias, cara. Então, ninguém compra suplemento pra academia, se a academia não estiver aberta. A Max, ela vende suplementos que não é pra saúde. É saudável, mas não é pra saúde. Ela vende suplementos pra performance. Então, o cara que compra um suplemento alimentar, ele tá focado em melhorar o corpo dele. Como é que ele vai melhorar o corpo dele se a academia fechou? O maior aumento de obesidade dessa fase foi a fase da pandemia. Não é um bom momento pra investir mesmo, não. Isso. E aí, cara, eu me recordo o que eu disse pra ela. Eu falei assim, Mari, confia. Esse mercado vai voltar. E vai voltar muito mais forte. E aí, eu falei, vamos aproveitar essa oportunidade pra gerar o máximo possível de conteúdo. Transmitir o máximo possível de conhecimento. Porque as pessoas estão em casa sem fazer nada. Então, elas estão com o tempo pra poder absorver coisas da internet. Acho que o maior, vamos dizer assim, o maior divisor de águas da internet foi a pandemia, cara. Tipo, de comprar tudo. E aí, foi isso. E aí, eu gerei muito conteúdo em nome da Max. Aí, gente, nós montamos a Casa dos Campeões e tudo tal. E continuei gerando conteúdo. A Max sempre foi a marca que todos os dias você via nos meus stories. E a gente viajava com os atletas. Eu fazia os podcasts. Quando tinha um... O meu posicionamento da empresa sempre foi um posicionamento de representante da empresa. Não de um influenciador da marca. Então, eu sempre fui um representante. E aí, eu fui me tornando a cara da empresa, né? Fui me tornando a cara da empresa, a cara da empresa. Então, saía um atleta, o pessoal ia na internet, dava hate em mim. Saía... Acontecia alguma dificuldade da empresa, ou alguma coisa da empresa, algum questionamento da empresa. Eles não questionavam a empresa, questionavam a mim. Os canais de notícia não postavam a Max. A Max tinha uma cara. Por exemplo, se você tiver algum questionamento contra uma marca como a Coca-Cola, você vai atacar quem? Qual o nome da Coca-Cola? A Max tinha um nome. Então, é muito mais fácil você dar nome aos bois do que propriamente não dar. Então, era sempre eu ali. Então, eu estava nas páginas de notícia. Eu estava também quando acertava, mas também quando errava. E aí, isso foi me tornando a cara da Max. E aí, quando tudo isso aconteceu, cara, eu acho que a Max foi a marca mais prejudicada. Porque todo mundo virou e olhou e falou assim... E aí? E aí? E aí, o pessoal da Max entrou em contato comigo. Renato, você viu aí o que está acontecendo. A repercussão está muito negativa. A gente precisa esclarecer algumas coisas. Como, por exemplo, eu nunca participei da administração e da gestão da empresa. A minha parte era marketing e atletas. Influência digital. Então, eu nunca, por exemplo, participei de nenhuma decisão da empresa. Não tinha força e nem cargo para isso. O meu lance era fazer a parte de marketing. Eu era um executivo da parte de marketing. Eu cuidava da parte de marketing, atletas e influência digital e tudo isso. E era importante para a empresa mostrar... Olha, ele não tem nada a ver com a empresa no que diz respeito à administração, gestão. Ele não toma decisões aqui. Administra aqui, investe ali, faz isso, compra isso, vende aquilo. E aí, ela se posicionou e também resolveu, também nesse momento, até para desvincular um pouco a minha imagem, que estava terrível na época. Na época não, né? Na época. Que está terrível ainda, né? Porque está saindo notícias ainda. Por mais que eu esteja esclarecendo... Pessoal, por favor. Se você tem alguma dúvida, de coração te peço, sobre as postagens que foram feitas na internet, dá um pulinho no meu canal. Eu tive a oportunidade de, no meu canal, ir explicando ponto a ponto do que estava sendo veiculado na internet, refutando ponto a ponto, esclarecendo ponto a ponto. Então, dá uma olhada lá. O teu depoimento inteiro já vazou, na verdade, né? O depoimento já vazou? Acho que já. Deve ter vazado. Deve ter. Deve ter. Sei lá, tirei do meu cu essa, mas... Não, não, mas assim... Talvez o que você tenha dito... O meu depoimento, eu não sei se vazou. Eu sei que vazou o inquérito. O inquérito vazou. E aí foi a partir do inquérito que foi gerando as notícias. Só que aí as notícias, né? Lembra que eu te falei? Notícia é capítulo, né, cara? Total. Capítulo. Então, aí a viagem é o limite. Tem umas experiências até que, assim... Eu passei por isso ontem e fiquei... Porra, talvez isso aqui atrapalhe. É, eu fui clicar numa notícia e aí tinha um paywall. Aí eu fiquei, putz, eu até queria ler, mas vou ficar com capítulo. O que é paywall? Paywall é quando tem que assinar o jornal pra tu ler. Só que aí você olha capítulo, você... Com capítulo você gera uma conclusão. É. E você não leu. Mas você me conhece. Sim. E uma pessoa que não me conhece. Não, isso eu tava... E aquele senhor de 45 anos de idade, 50 anos de idade, que não me conhece, mas o filho conhece. Sim. Que o filho se espelha e tal, né? Que o filho se espelha. Aí chega pro filho e diz, ô filho, aquele cara lá que você se espelha, cara, olha o que eu vi aqui, hein? É. Ame o teu olho, hein? É. É pesado, cara. Mas tu ficou puto com a sua play, cara? Não. Eu não fiquei puto. É... Eu entendi. Eu entendi porque eu também sou empresário e eu entendo que empresa, ela não tem coração. Ela tem razão. Entendeu? Empresa não tem coração. Ela tem razão. E naquele momento ela tomou uma decisão do que era melhor pra empresa. Então... Ah, Renato, mas por trás da empresa tem seres humanos que tomam decisão. Sim, tem seres humanos que tomam decisão. Só que, cara, eu era o rosto da Max. É porque, então, esse lance de... Exatamente por isso. O lance de você ser o rosto da Max deixa o fã do Cariani e o cara que gosta de da Max também, em dúvida... Ó, por que eu te perguntei isso? Porque deixa o cara em dúvida se esse... Essa cisão foi meio cuzona, entendeu? De alguma parte. Tipo, tu foi cuzão ou eles foram cuzão, assim, e aí o troço foi escroto e fica um sentimento de... Putz, não quero mais saber desse aqui, entendeu? De um jeito fica ruim, de outro jeito fica ruim, entendeu? Então, por exemplo, deixar a minha imagem ali atrelada estava fazendo com que a mídia especulasse coisas que não é verdade. Por exemplo, que eu geria a Max. Que eu tomava decisões financeiras, administrativas, produtivas pela Max. Isso saiu em matéria? Isso saiu em matéria. Por que que eles fizeram? Eles começaram a puxar. A empresa química que eu sou sócio com a Max. E não tem nada a ver. Eu sempre disse nas minhas redes sociais, existem duas pessoas. O Renato, químico da indústria, que há anos ele trabalha no setor químico, que já trabalhou em várias empresas. E o Renato, influenciador digital e executivo de marketing do ramo de esportes e nutrition. Esses dois mundos não se falam. Não se falam. Essa indústria que está sendo investigada, essa indústria, ela é B2B. Ou seja, ela vende pra indústria. É de indústria pra indústria. Ela não vende pra consumidor final. A Max Titani, ela é B2B e B2C. Ela vende pra distribuidores que venderão para o consumidor final e vende direto pro consumidor final. Só que a Max produz produtos para um cliente final. A Anidrol produz produtos que são matéria-prima pra indústria. Não tem nada a ver. E não existe um item dentro do portfólio de produtos da Anidrol que atende a algum item da Max. Então a Max nunca foi cliente da Anidrol. E nem a Anidrol nunca foi cliente da Max. Não tem vínculo nenhum. O único vínculo é uma pessoa física por ter dois trabalhos. Por exemplo, digamos que você é apresentador do Flow. E juntamente com o apresentador do Flow, você fosse, por exemplo, um jogador de futebol. Cara, o teu trabalho como jogador de futebol, as demandas que você entrega, é uma coisa que não tem nada a ver com o podcast. Certo? Digamos que geram-se um escândalo por algo que você falou aqui no podcast. Vai refletir você como jogador de futebol. Com certeza. Mas as pessoas não podem falar, ah, tá vendo esse time de futebol? É por isso que ele tá crescendo. Provavelmente o Igor tá fazendo algo de errado lá. Não, cara. Você só é o jogador de futebol do time. Eu era o jogador de futebol da Suplay. Um atleta. Eu tinha um cargo executivo lá de marketing. Tinha, mas era de marketing. Influência, digital, marketing. Tem nada a ver com outra área. Só que a mídia começou a juntar isso. E essa junção da mídia começou a trazer problemas de compliance pra Max, entendeu? Entendi. E aí, cara, quando você tem problema de compliance, você tem que tomar uma decisão. E a decisão da Max foi, cara, afasta o Cariani, vamos soltar uma nota. A nota é dura? Foi dura. Doeu em mim? Porra, cara. Doeu pra caralho. Sabe por quê? Porque parece um descarte, né? Parece. Parece um descarte. Entendeu? Parece um descarte. Talvez se eu tivesse junto ali, eu teria, se tivessem dividido responsabilidade, eu falaria, porra, não precisa ser tão forte assim. Mas foi a medida que a empresa enxergou pra mostrar publicamente que não tinha nenhum tipo de vínculo, que de fato não tinha, entendeu? De fato. E pra reduzir o problema de compliance. Então, eu entendo. De verdade. 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 De verdade.